Oi gente, olha o caos em que eu me encontro, sabe por quê? Porque hoje é dia de faxina e vocês vão faxinar o quarto comigo, gente É pra arrumar tudo mesmo, isso aqui tá caótico E esse vídeo, gente, foi ideia lá do Instagram, foi ideia da Solange Que ela comentou querendo saber o que eu fazia no domingo E gente, domingo é o dia que eu tiro pra cuidar de mim e pra cuidar do meu quarto Então assim, cuidar das minhas coisas, descansar, mesmo que às vezes eu me empolgue arrumando o quarto E acabe não descansando nada, eu fico o dia inteiro arrumando mesmo quando eu me empolgo Mas o plano de hoje é conseguir terminar aqui o quarto até umas, sei lá, demorar umas 3 horinhas, 4 no máximo arrumando o quarto E depois eu relaxo, assisto um filminho, normalmente com a minha mãe ou com o meu namorado E aí a gente termina o domingo assim E óbvio, domingo sempre é um dia que eu tiro também pra tomar um banho mais longo, hidratar a pele, esfoliar Pra ter aquele momentozinho meu E planejar a minha semana também Então assim, pra deixar tudo organizado, é isso que eu faço no meu domingo E quando eu consigo fazer tudo, a minha semana fica muito melhor E aí, gente, agora a gente vai começar E adivinha qual vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai hidratar o cabelo Por isso, porque é otimização de tempo, tá? Vou passar um produtinho no meu cabelo pra deixar ele hidratando Enquanto eu vou arrumando as coisas, porque aí quando eu terminar de arrumar o quarto E ele estiver tudo limpinho e cheiroso Eu posso ir tomar meu banho e ficar limpinha e cheirosa também Combinado? Pra vocês terem ideia do caos que se encontra isso aqui Tem roupa aqui Tá tudo horrível, gente Tudo horrível, horrível, horrível Aqui também tá um caos A única coisa que está plena é a minha sapateira Porque eu arrumei ela no domingo passado Então ela tá limpinha e tá organizada Eu acabei não filmando pra vocês Mas eu organizei tudo aqui Agora, de resto De resto é bagunça pura Mas a gente vai resolver Ó, eu comprei essa ampulazinha aqui É um kitzinho da Pantene Esse kit aqui vem em quatro Normalmente vem só três E aí tava lá na promoção, acho que por... Não lembro Acho que era nove e pouco Acho que era isso E aí eu peguei umzinho só Essa Black Friday normalmente eu pegava um monte de coisas americanas Pra fazer estoque, assim, de ampulazinha Às vezes de shampoo, essas coisas Mas esse ano não peguei nada Até porque shampoo agora também Eu tô viciada em shampoo da Eudora Então, assim, não tinha eles na promoção americanas pra eu pegar Então, acho que são todas iguais nesse aqui E vamos ver Aplicar o produto nos cabelos limpos E de preferência úmidos Ué, gente No cabelo limpo Agora você me pegou Bem, tá falando que não precisa lavar o cabelo pela manhã Então aí, ó Já é uma dicasinha Quem quiser passar e no outro dia não tiver tempo de lavar Tá falando que não precisa Mas que pode também passar Deixar um tempo E depois Lavar Então é isso que eu vou fazer Meu cabelo está limpo Não está limpo Muito pelo contrário O bichinho está suzinho Não estou sentindo ainda O Rokutan tirar a oleosidade do meu cabelo Na raiz Mas as minhas pontas, gente Já estão bem secas Não sei porque que tinha que pegar logo na ponta, né Mas As pontinhas, tadinhas Estão Acabadinhas Eu tô passando olhinho todo dia E isso não era uma coisa que eu tinha o costume de fazer Pronto Prendi aqui o cabelo E isso já foi uma explicação pra vocês Por que meu cabelo vai estar meio estranho o vídeo inteiro Mas é hidratação, gente Otimização de tempo aqui Gravando vídeo, arrumando meu quarto E hidratando meu cabelo Não tem coisa melhor A primeira coisa que eu gosto de fazer aqui no quarto É tirar tudo da minha cama Botar roupa de cama pra lavar E aí eu tiro aqui as cobertas As almofadas, tudo E boto em outro lugar Pra eu ficar com o espaço da cama liberado Pra poder dobrar minhas roupas Pra conseguir o espaço da minha cama liberado Eu tirei tudo E levei lá pra sala, gente Dredom Cobre leito As almofadas Pra gente ficar com bastante espaço livre E também pra não cair nenhuma poeirinha Ali na minha roupa de cama Enquanto eu tô limpando aí Essas prateleirinhas Que ficam em cima da minha cama Terminei essa parte aqui, gente Aqui tava só mais bagunçado Não tava muito sujo Então Foi mais rapidinho Eu passei paninho em tudo E inclusive Passei paninho Aqui, ó Eu limpei todos os produtos Porque tinha produto bem sujinho Aí eu limpei Inclusive agora eu percebi Que eu não limpei esse Vou ter que limpar Mas enfim Esses aqui estavam sujos E eu limpei Minha escova Eu lavei também Vocês tem o costume de fazer isso, gente? Lavar a escova? Eu sempre lavo Além de ficar tirando, né? Toda vez que eu uso os cabelinhos Mas sempre fica alguma coisinha presa Eu gosto de manter minha escova bem limpinha Então eu lavo ela E aí aqui tá pronta Agora a gente vai arrumar as gavetas Aqui é minha gaveta de pijama Aqui são umas roupas de ficar em casa Tá bem bagunçadinha A gente vai limpar tudo Essa aqui é roupa íntima Calcinha, sutiã Meia Meia calça E aí eu já limpei Então já tá de boa Vou só limpar esse produtinho que eu esqueci E aí a gente vai pras gavetas Hora de focar no meu armário, gente O armário é a parte principal pra mim É tirar a poeira dele Porque não adianta sempre dar essa poeirinha E também dar aquela boa mexida nas roupas, sabe? Eu não mexi muito ali nas partes de roupa de frio Que eu realmente não tô usando Mas na minha parte de blusa e de calça Eu mexi bastante Pra dar aquela troca de energia no armário Eu adoro fazer isso Mexer bastante Relembrar as roupas E obviamente caprichar e ir na limpeza Ver se tá tudo limpinho Às vezes se tem alguma peça que eu precise lavar Tudo isso eu aproveito pra fazer nesse momento Já aproveitei e desapeguei de duas calças aí de novo, tá gente? Já vamos ter desapego novamente Porque eu reparei que eu não tava mais usando elas Em seguida eu fui arrumar a minha arara Que eu também tenho uma arara que fica no quarto E aí nela tem roupa que eu preciso passar Fica também meus blazers todos juntos E algumas peças que eu ainda não usei e quero usar logo Gente, essa parte aqui do armário é a parte que eu tô mais usando agora Porque a gente não tá mais no inverno, né? Então aquela parte lá de casacos Não tô mexendo tanto Então eu arrumei mais aqui Tirei todas essas coisas daqui Pra olhar cada blusa Ver se tinha alguma blusa às vezes com manchado Com descosturado Eu sempre faço isso E também é muito bom pra relembrar a peça Porque às vezes como fica assim, né? Fica uma aqui por dentro Aí eu esqueço Enfim Eu gosto sempre de fazer isso Sem contar que dá uma mexida nas roupas É sempre bom Ver se tem alguma coisa que eu queria tirar pra desapegar Nas calças fiz a mesma coisa E tirei duas calças E ó Elas tão bem arrumadinhas Em ordem mais ou menos de cor Eu não gosto tanto da ordem de cor Eu fico meio em dúvida Porque fica organizadinho Mas eu gosto que fica meio estranho Tipo porque tem calça que é mais larga E eu gosto de botar tipo a calça Tipo a skinny pra pantalona E a calça ir aumentando Então eu nunca me decido como organizar Dessa vez ficou assim mesmo Já limpei ali os sapatos também Deixei ali embaixo Aqui Essa gaveta aqui eu não tô mexendo muito Então ela tava organizadinha ainda Tá assim Aqui eu já tirei blusa também Fiz a mesma coisa O mesmo processo de dar uma olhada Pra ver se tinha alguma coisa pra tirar Alguma coisa que eu não tava mais usando E aí agora tá tudo certinho E essa aqui de baixo também não bagunça tanto Tirando o fato que eu acabei de abrir ela e bagunçar essa saia Tá Tá bagunçada sim Eu achei que isso aqui tava melhor Vamos arrumar Eu tô louca pra fazer a troca completa aí do meu quarto E subir essas roupas aí de tricô E descer meus shorts e vestidos Mas no momento ainda não tá dando pra trocar completamente Então eu tenho essa gaveta aí que fica algumas saias e shorts Que eu consigo usar tanto no verão quanto no inverno Bem melhor né Ainda dá essa bagunçadinha quando a gente abre Porque esse tecido aqui dessas saias de cima são bem finos Mas já tá limpinha e organizada E agora gente Chegou a hora ali da minha penteadeira Barra escrivaninha Barra acho que a maior zona do quarto Mas em compensação também é quase a última Depois disso aqui é só Estender minha cama E limpar o chão E eu vou ter acabado Então assim Acho que vai dar tempo De eu fazer tudo no horário que eu tinha planejado Gente Olha o estado Que tal meu porta joias Assim Eu tô precisando de um porta joias maior Pra ontem Tipo um que caiba tudo Esse aqui não tá cabendo E aí tá assim Muito bagunçado também Eu também tenho que lavar os pincéis Aqui E eu tinha um móvelzinho Que ficava aqui E eu tirei E aí tipo Acaba tumultuando Porque eu perdi Né Uma superfície pra colocar as coisas Tá cheio de Coisa aqui também pra guardar De maquiagem Deixa Assim Olha isso Sem condição Mas a gente vai arrumar tudo isso E melhor A gente ainda vai arrumar tudo isso rápido Tinha muito tempo Que eu não organizava Essa parte aí Da minha escrivaninha Porque normalmente Eu fico muito tempo Arrumando meu guarda-roupa E acabo deixando Essa aí pra depois Pra depois E aí dessa vez Eu falei Não Já que meu guarda-roupa Não tava tão bagunçado Vou tirar um tempo Pra limpar bem Minhas gavetinhas E aí eu acabei Trocando coisas de lugar Aí Dando aquela boa Reorganizada mesmo E tirando coisas Que eu também não tava mais usando Porque nessa parte Da minha gaveta Fica Desde maquiagem Até tipo Aquelas coisas Que não tem onde colocar Até alguns materiais Ainda de faculdade Então eu realmente Tirei esse momento Pra arrumar tudinho aí E tirar o que eu não tava usando Além É claro De dar aquela Boa e velha Reorganizada Em tudo Deixar bonitinho E fui passando Esse produtinho Também Essa pastinha branca Deixa a minha mesa Parecendo nova Gente Eu amo Então caprichei Bastante nisso E depois Chegou a hora Já das maquiagens Também Que estavam Super bagunçadas Elas ficam nessa segunda gaveta aí E na primeira grande aí de cima Então eu limpei tudo Fui olhando cada produto Fui olhando a validade deles também Pra ver se tinha alguma coisa vencida Limpando um por um E vendo também Que tinha várias coisas Que estavam fora do lugar Então botei tudo em categoria Bonitinho de novo Porque assim eu consigo me achar Facilmente na hora de me arrumar, né? Esse negócio de maquiagem Bagunçada Gente Tem hora que eu não consigo achar nada Então agora tá tudo Arrumadinho de novo E eu inclusive Tô pensando que eu preciso De mais espaço Para as minhas maquiagens Porque eu tô achando Que elas estão ficando Muito apertadinhas E aí isso não me dá Aquela sensação De coisa super organizada Sabe? Eu acho que fica Parecendo um pouco bagunçado ainda A parte externa Só tá mais bagunçada Mas em compensação Gente É outra coisa, né? Não tem nem comparação Tá bem cheiozinho aqui Seria legal Se eu conseguisse dividir Em mais uma gaveta Depois eu vou me organizar Para conseguir fazer isso Mas pro momento tá bom Aqui fica máscara de cílios Lápis, delineador Aqui ficou pó E contorno E também ficou Meus produtinhos de sobrancelha Aqui a gente tem Sombra e primer Aqui tem blush Iluminador Batom Gloss E base corretivo Então tá bem bonitinho Joguei um monte De coisa fora Também Que eu vi que tava vencido Um monte não, né? Isso aqui Na verdade Isso aqui até acabou Isso aqui também acabou E aqueles ali Que já Estão sequinhos E aí Aqui ficou assim Tô derrubando coisas Pra variar Essa gavetinha aqui Ficou com coisas Que eu coloco na bolsa Então tipo Tem lenço Alguém gel Uma identidade Tem aqui Porta cartão Que eu não tô usando No momento A minha carteira Antiga Fica aqui E aqui embaixo É bagunça Que não tem onde colocar E isso aqui caiu Acabei de perceber É um batonzinho Que vai vir pra cá Pronto Aqui em cima da cama Botei os Os acessórios Que eu tenho que organizar E aí eu vou organizar Eles primeiro Pra poder Deixar tudo bonitinho Na maletinha Pelo menos o máximo que der E depois a gente Termina ali Aquela mesa Limpa ela E assim Eu acho que eu vou passar Um pouquinho do tempo Que eu estipulei Pra arrumar o quarto Mas vai ficar tudo bonitinho Então vai valer a pena Olha na sinceridade Não tem nada Que eu ache mais chato De fazer Do que ficar organizando Acessórios Gente Essa parte de anel Pulseira Brinco Nossa eu acho Essa parte muito chata E é extremamente trabalhoso E eu uso bastante acessórios Então sempre tem muitos Pra guardar no lugar E aí o colar Você ficar guardando Bonitinho ali Os brincos Enfim Pode ficar muito melhor Que isso né E vai ficar assim Que eu trocar de porta joia Mas gente Já deu assim Uma super melhorada Que tava tudo muito perdido Aqui Meus colares Estão embolando muito Nesse negocinho Aqui Eu não gostei disso Eu prefiro agora Um porta joia Que tenha mais quadradinhos Mesmo pra deixar Cada colar Em um espacinho Porque aí realmente Não tem como embolar E é isso Vamos pra aquela parte De lá Agora se tem uma parte Que eu amo limpar E organizar É a parte da minha mesinha Aqui Minha escrivaninha E penteadeira Porque assim É a parte que eu fico olhando Quando tô na cama Então qualquer mudançazinha Já deixa meu quarto Com cara de novinho De redecorado Então é sempre Minha parte favorita Vou botar tudo aqui Em cima da cama Tipo isso Tripé Tirar essa arara daqui Que eu vou varrer Depois eu estendo a cama E depois de estender a cama A gente passa um aspiradorzinho Pra ter certeza Que saiu toda a poeira E aí O serviço vai estar Finalizado E eu vou poder aproveitar O resto do dia de folga E chegamos na parte final Que eu mais gosto Que é arrumar a cama Gente Arrumar a cama Dá um ar tão gostoso Pro quarto E é uma coisa Que eu faço todo dia Não importa se eu Não vou ficar em casa Se eu já vou deitar de novo Enfim Eu gosto de deixar Minha cama arrumada Todo dia É uma coisa que eu peguei Assim De rotina mesmo E quando eu troco Minha roupa de cama ainda E posso deixar ela Bem bonitinha Igual eu fiz aí Com a dobrinha Nossa Lindo, lindo, lindo E eu sou apaixonada Na minha roupa de cama Com a cama arrumada 50% do quarto Tá organizado Gente E pior que é verdade Depois disso Eu fui aspirando Todo o quarto Sinceramente Esse aspirador Acabou com a minha coluna Mas valeu super a pena Até a janela ali Gente Eu dei uma aspiradinha ali Funcionou muito bem Invisamos gente Tá tudo limpinho Tudo no lugar O chão super aspiradinho E a minha cama Tá super arrumadinha E aconchegante Agora só falta o que? Tomar aquele banho Bem gostoso Pra eu poder deitar nela Terminamos por aqui Gente Tô mortinha Já passou das 5 da tarde Não rolou de terminar cedo O quarto Mas tá tudo limpinho Tá tudo cheiroso Do jeito que eu gosto Então valeu super a pena E eu espero que eu tenha Motivado vocês a irem Arrumar a bagunça De vocês também Caso esteja bagunçado Se não Só aproveita pra descansar mesmo Gente Se gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo E deixa aqui embaixo Comentário Se você gostou Se você gosta desse estilo de vídeo Se você quer mais vídeos assim Ou outras sugestões Também são sempre bem-vindas Um beijo bem gostoso E até o próximo vídeo